Nem sempre técnico e presidente gosta de falar, mas a questão da arbitragem do jogo de hoje. Em alguns momentos ela foi dura e acabou ali causando algumas opiniões discordantes. Enfim, eu queria que você pudesse falar sobre esse assunto. Eu não vou nem falar sobre a arbitragem hoje, porque são tantas questões. Eu quero falar mais é do nosso time mesmo. Acho que nós tivemos uma postura muito boa. O time que veio aqui para poder vencer o jogo, jogou praticamente os 90 minutos, quase 100 minutos de jogo com essa proposta de poder fazer o jogo, de buscar o resultado. Criamos várias oportunidades. Só o primeiro tempo a gente já poderia ter saído com uma grande vantagem. Mas a gente foi resiliente, tranquilo, não ficou afobado, continuou jogando e acho que foi muito merecido o resultado. Boa noite, professor Anderson. A gente viu a sua coletiva e parabéns pela vitória. Em relação ao Juba, hoje o Luciano Juba é o principal jogador da equipe do esporte? Não, nós temos 30 jogadores ou 32 jogadores que a gente trata com o maior carinho, o maior respeito. Todos eles são muito importantes para que o Juba possa fazer os jogos que ele tem feito, ter as atuações que ele tem tido. Tem mais 10 jogadores com ele ali ao lado, orientando, fazendo com que ele possa render o seu melhor. Anderson, qual o tamanho dessa vitória para a temporada, para a Copa do Nordeste? Esporte que chega aos 40 gols até o momento, são números expressivos, né professor? Números expressivos, mais ainda assim, eu acho que a quantidade de oportunidades que a gente cria no jogo, né? Então a gente vai para o jogo do esporte, a gente tem criado muitas oportunidades. E hoje no intervalo foi importante, porque eles chegaram meio ansiosos, né? Porque foram chances muito claras e uma atuação fantástica do Wagner também, que a gente tem que reconhecer. Ele está ali para isso, né? E ele foi muito feliz nas defesas, nas escolhas. Mas eu falei com eles para a gente pudesse ter tranquilidade, que a gente ia conseguir fazer o gol e buscar esse resultado. E acho que foi muito merecido por tudo aquilo que a gente criou. E realmente, assim, é um início de temporada qualificado, com boas atuações, bons resultados. Mas acima de tudo, com os pés no chão, porque a gente não ganhou nada. Deu um passo importante para a classificação aí nas duas competições, tanto no Campeonato Estadual, no Pernambucano, como na Copa do Nordeste. Mas ainda não tem nada definido. Espero que a gente possa, aí, nas próximas rodadas, conseguir essa classificação e buscar aquilo que é o objetivo principal, que são as conquistas. Professor, boa noite. Antes da partida, eu lhe questionei sobre o peso dessa batalha jurídica, né? Que houve antes da partida. O senhor procurou minimizar. Queria saber, agora, passada a partida, veio a partida em que o esporte venceu, qual o peso que teria a torcida do esporte aqui no estádio? Não, gente, eu não quero falar isso. Eu falo muito que a gente acostumou a fazer a coisa que, para mim, é a mais simples, mas não é a melhor, que é colocar jogos com uma torcida única. Eu sou do tempo que o estádio era dividido ao meio, né, cara? Era prazeroso. Eu sou de Belo Horizonte, lá o Mineirão recebia os dois clubes, e a América também. Havia uma divisão lá de torcidas, né? E a gente, infelizmente, a gente não tem acompanhado mais isso, né? A cada dia que passa, são mais restrições. A gente teve uma pandemia aí, com portões fechados, todo mundo viu como que é sofrido ter jogo e não ter torcida, não ter um ambiente favorável, mas que a gente possa criar mecanismo para que as torcidas possam comparecer, né? É claro que a torcida mandante é maior número, mas a torcida visitante que tenha também seu espaço para poder participar do jogo e acompanhar seu jogo no clássico. O seu meio de campo mais experiente deu certo, né? Pelo menos é essa a ideia que a gente fica do lado de fora. E justifica também as mudanças que o senhor fez durante a partida? Não, gente, é o que eu falo assim, o Ronaldo, antes da lesão, ele estava jogando muito bem e não havia motivo para poder fazer qualquer tipo de alteração. Eu sei que os meninos entraram muito bem e isso é ótimo. A gente ganhou dois ótimos atletas, com ritmo de jogo, com personalidade para jogar, que deram uma sustentação para a equipe muito importante, né? Mas é uma disputa e a gente precisa ser justo nisso, dentro da injustiça que é o futebol, né? Que a gente possa ter tranquilidade, porque tudo aquilo que foi construído pelo Ronaldo precisa ser respeitado assim nesse primeiro momento, né? E se amanhã acontecer alguma modificação nesse sentido, é uma coisa natural, né? É uma disputa que precisa ser sadia. Tenho certeza que o Ronaldo está aí ligado, né? Porque tem dois meninos muito qualificados, assim como o Fabinho, né? E a gente tem os outros, né? O Ítalo, o próprio Lucas. Então, nós temos jogadores qualificados que podem nos entregar muita coisa aí na sequência. As substituições, né? As substituições. Em determinado momento, eu até achei que não fosse necessário fazer as duas últimas, porque a equipe estava bem postada, a gente não estava sofrendo assédio, eles começaram apenas a viajar a bola na área, então eu imaginei que a gente pudesse terminar ali com a equipe que estava, porque estava equilibrado, nenhum jogador, sim, com déficit físico, todos correram bem, estavam bem competitivos ainda. E as mudanças, como eu falei, sim, tem mais um aspecto mais físico do que qualquer outro aspecto. Ok, dois aspectos, Anderson. Um, o primeiro, o setor defensivo. Chega a quarta partida sem ser incomodado, sem tomar gols. E a evolução física do grupo, porque mesmo você utilizando força máxima em todas as partidas, jogadores, durante os 90 minutos e acréscimo, vêm mantendo o ritmo de jogo a jogo, do início até o final na parte física. Primeiro, o nosso departamento físico é extremamente qualificado. Nós temos hoje um coordenador de performance, isso foi fundamental para o nosso trabalho. O Anselmo faz a interface ali com todas as áreas. Então, assim, isso foi muito positivo. O Gerson é um preparador extremamente qualificado também, assim como o Duda, o Vitor, o Inaldo, que é o fisiologista, assim, todos, o clube todo respira muito esporte, né? Isso é fundamental, assim. Então, a gente tem tomado as melhores decisões. Nada é feito de cima para baixo, assim. Quando o atleta precisa ficar de fora, ele fica, independente da sua qualidade, independente daquilo que ele pode nos proporcionar. Quando não há necessidade, a gente tem colocado como critério que eles possam participar. Eu acho que é aquilo que o próprio Carreiras falou, o respeito pela competição. Ah, você poderia ter poupado o jogador. Eu não gosto de poupar o jogador. O jogador não vai para a campo, é quando ele não tem condição plena de poder desenvolver o seu jogo. E eu acho que isso faz com que a gente possa ter criado uma casca física, vocês vão me entender um pouquinho, que é a capacidade de mesmo, consequência de jogos, manter o mesmo nível. Então, de atuação. E eu acho que isso, para competições longas, como nós teremos aí na temporada, é extremamente importante. Sobre a defesa. Ah, eu acho que a gente... Desculpa. Eu acho que a gente tem, assim, a questão de setorizar muito a equipe. E eu falo, assim, que o segredo do nosso sistema defensivo está muito no comprometimento dos jogadores que estão mais adiantados. assim como, ofensivamente, os jogadores de trás, você vai ver que Sabino, Thierry, já contribuíram com o gol, com passes de desequilíbrio. Hoje, o primeiro passe foi do Ronaldo, eu acho, cruzamento ali para o outro, para o Fabinho. Então, assim, não há como separar a equipe em blocos. A equipe é como um todo, assim, é o que eu penso sobre futebol. Então, o segredo disso é o ótimo trabalho da turma da frente também, que é muito centrada, que eles são comprometidos, eles ajudam muito no sistema defensivo. E, logicamente, que a bola chega mais quebrada ali para a defesa, para que eu possa fazer os cortes devidos ali, necessários. Anderson, antes de você ter semanas abertas, nessa reta final de mês de março, entre o Clássico contra o Santa, pelo Pernambucano e Nordestão, tem o jogo quarta-feira contra o Sergipe. Você não vai ter a semana cheia de novo. Qual a sua expectativa para esse jogo, Sergipe, que vem fazendo uma temporada bem interessante em rendimento e resultados? É um jogo dificílimo. É uma equipe muito bem montada. Eu conheço o Rafael Jacques, foi até atleta aqui do esporte. Ele faz um trabalho fantástico. É claro que foi muito difícil para eles essa desclassificação do jeito que aconteceu. Mas é uma equipe extremamente perigosa, uma equipe qualificada. Espero que o nosso torcedor possa entender isso, porque vai ser um grande desafio para a gente, esse jogo, um jogo que a gente vai precisar jogar no nosso limite ali, com a nossa concentração, ter paciência, porque vai ser um jogo dos mais difíceis aí, pela organização da equipe, pela forma que eles jogam, pelo momento deles. Então, espero que a gente possa aí descansar amanhã e na segunda-feira a gente já começa essa preparação, que não é a preparação adequada, como nós gostaríamos, mas a gente está sempre fazendo o que se pode dentro do pouco tempo de treinamento. Então, organizar da melhor forma para que a gente possa fazer um bom jogo. Professor, boa noite. Parabéns por mais uma vitória. O protagonismo do esporte, principalmente nos últimos jogos, tendo total controle da partida e ditando o ritmo do jogo, essa é que é a verdade, traz para a torcida aquela esperança em títulos, até mesmo em acesso a um campeonato que ainda nem começou. O que pode ser dito? A palavra nesse momento de precaução e de calma, porque cada trabalho, cada dia é um trabalho diferente. O que pode ser dito? Nesse momento, a torcida que está muito empolgada com os resultados positivos, principalmente nos últimos jogos. A gente trabalha para isso, a gente trabalha para quem entregar para o torcedor os resultados e boas atuações. Você perguntar assim, qual é o objetivo do seu trabalho? É esse, a gente trabalha para isso. Nem sempre as duas coisas caminham juntas, às vezes você faz boa partida. Hoje, se a gente perdesse o jogo, eu ia falar aqui com você, poxa, jogamos bem, cara. Perdemos e jogamos bem, como nós fizemos contra o Ceará. Fizemos um baita de um jogo lá e saímos derrotados. Mas assim, o nosso objetivo é claro de conquistar os resultados e fazer boas atuações, cara. Isso é mérito dos atletas. Por mais que eu tenha meus pensamentos sobre futebol, sobre como jogar, a forma de jogar, quem coloca isso em prática são os atletas. Quem abraça as ideias são eles. Se eles não se identificarem com isso, se eles não tiveram um trabalho de convencimento, muitas vezes eles não vão fazer ou fazem pela metade. Eles estão muito coerentes com a nossa proposta. A cada dia que passa, eles participam mais, entendem mais, se sentem melhor dentro de campo, da maneira como a gente tem jogado. Mas o que eu quero falar para o nosso torcedor é que, claro, comemora o resultado, mas que tem muita coisa pela frente ainda. nenhum dos nossos objetivos foram alcançados. É uma trajetória longa. Nós teremos momentos de dificuldade, com certeza. É a certeza que eu tenho na sequência que em algum momento alguma coisa vai escapar e a gente precisa deles nesses momentos, uns momentos mais difíceis, principalmente, que eles possam estar ao nosso lado para nos apoiar, porque o nosso objetivo é muito claro nessa temporada. Além das conquistas, é o retorno para a Série A, que é o grande objetivo. E o esporte merece muito pela tradição, pelo investimento, por tudo aquilo que já fez pelo futebol brasileiro e que, tenho certeza, poderá fazer no futuro próximo. Obrigado, gente.